Olá moçada, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Padilha, cara, tem uma ótima notícia, espero que vocês já tenham lido nos jornais aí, na internet, talvez assistimos na TV, que eu acho muito difícil, mas o Brasil confirmou aí, cara, a parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, estou me enganado, e a Fiocruz, né? O Instituto Fiocruz, cara, o Instituto Brasileiro e Nacional, para a fabricação da vacina contra o Coronavírus, cara, não é a Coronavac, é aquela vacina de Oxford, e segundo as informações, segundo as informações não, a Anvisa já autorizou a produção, é a única vacina autorizada plenamente pela Anvisa aqui no Brasil ser produzida e ser aplicada E a ideia deles, a meta deles, na verdade não, não é a meta, né? Porque eles não trabalham com meta, eles trabalham com números reais Os números reais deles é que a cada semana serão produzidos 6 milhões de doses da vacina aqui no Brasil para os brasileiros Vocês estão imaginando o que é isso? 6 milhões de doses por semana, 24 doses, 24 milhões de doses por mês Cara, é muita coisa, 24 milhões? Se eu estou fazendo quase errado 6, 24, 24, vixi, eu estou errado 36 milhões de doses, isso se eles trabalharem em Sábado Domingo, né? 36 milhões de doses por semana, no Brasil tem 250 milhões de habitantes A motoca até morreu, com essa informação Ih, laia A gasolina não está muito boa não, hein? Não está boa, depois coloquei como se vai parar pra caramba Mas tudo bem Tendo em vista que no Brasil temos 250 milhões de habitantes 32 milhões de vacinas por mês, vai dar um número considerável, não é? Então essa logística é muito boa para os brasileiros Para o comércio, cara, para os comerciantes Eu estou vendo a tristeza no rosto dos comerciantes, cara Tendo que fechar todo o seu comércio Ainda, por exemplo, aqui é uma pizzaria, ó O senhor das pizzas, era uma academia, o cara tem que fechar a academia Abriu uma pizzaria no lugar Aqui é uma academia de crossfit Onde as pessoas tem que trabalhar, quem vem aí e faz exercício Para ficar mais saudável Até porque é comprovado que quem tem mais imunidade Quem faz exercício Se pegar a doença, o tranquilo Tem mais chances de não se envolver quadros graves Do que quem é sedentário, fumante, gordo, doente, entendeu? É isso que acontece Até porque, se você for verificar os atletas, né? Que pegaram o coronavírus, os jogadores de futebol Nenhum deles desenvolveu a parte mais crítica da doença Foi... descobriram até que existem alguns que estavam com a doença Porque só o pilhaço ia fazer o exame Mas cara, eu fiquei muito feliz com essa notícia Acho que 100% da população brasileira tem que ficar feliz com a notícia Independente de partida, independente de lado Ah, eu queria a Coronavac, eu queria a da Pfizer Eu queria da AstraZeneca Eu queria da... daquela lá, da Sputniks, da Rússia Independente de quem for Partido que tiver, todo mundo tem que ficar feliz Não por conta, né, não somente por conta de que você vai ser vacinado também Mas por conta de que o comércio você vai poder abrir, né? Pensa, o cara que investe em dinheiro E o pilates assim, é fechado, vendendo Comum, aqui provavelmente é aulas de inglês, né? Mas aí tem aulas remoto, né? Então é mais fácil Agora, meu irmão O que tá acontecendo com o restante da população aí Que tem uma barbearia Barbearia não é essencial, não vai além Seoricamente Saiu ontem aqui um novo decreto aqui na cidade Domingo, pensa Domingo saiu um novo decreto Aqui na cidade de novas 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 Fugiu a palavra Novos lugares que poderão abrir Nesse lockdown E outros que deveriam ser fechados, por exemplo Até então Todos os comércios Todos os locais Poderiam abrir em delivery Por exemplo Seus funcionários trabalhando Dentro das suas lojas E o cliente vinha e entregava o pedido Você entregava na mão dele E já foi obrigado Hoje não Hoje vai ter que ser totalmente fechado E quem tiver no delivery E ainda E for denunciado Mas é claro que nenhum Ninguém da população denunciaria O empresário que está trabalhando Mas tudo bem Se fosse denunciado Pagaria multa gigantesca O governo decretou Que governo não Na verdade foi a prefeitura Decretou feriados Os feriados que serão municipais Foram antecipados agora Para o dia de hoje Essa semana na verdade E como eu disse Eu vou fazer a cobrança Em todos os órgãos Que estão parando hoje Por conta do feriado Antecipando Vou nos órgãos Tentar atendimento Atendimento qualquer Para ver se eles vão estar Realmente funcionando Ou vou inventar o Cori Desculpa Vou falar assim Ah não Estamos funcionando só interno Ou então vou falar assim Ah não Foi ponto facultativo Não sei o que Eu quero ver qual vai ser a história Porque hoje ninguém está trabalhando Órgãos públicos todos fechados E os empresários Também obrigados a fechar É triste Mas é o que está acontecendo Aqui na nossa cidade Mas temos essa ótima notícia De que foi concluída agora Essa parceria E vai virar 6 milhões de doses Por semana É verdade? O Brasil já é o país Que mais imuniza Há muito tempo Não só imunizantes Contra a Coronavírus Ou outras variantes Mas vacinas no geral Que vão passar assim No Brasil É o único que eu estou falando Vai que algum outro país Criou por agora Mas é o único país Que existe um custo Um sistema único de saúde A mesma vacina Que é implantada agora Que começa a vacinar Aqui em Campo Grande Vacina lá na Amazonas Vacina lá no Rio Grande do Sul No Rio Grande do Norte Vacina em todos os lugares A mesma vacina O Brasil é o único país Que tem essa capacidade E ainda tem gente Que tem a infelicidade De vir falar Que o Brasil é o pior país Que está imunizando A população É falta estudar Aquela coisa Os números estão aí Lê quem sabe Lê quem não é o analfabeto Beleza, gurizada Mais um vídeozinho Que eu estou mandando No meio-dia É somente para teste Esses vídeos do meio-dia Vou fazer isso durante um mês Eu estou uma semana fazendo isso Um vídeo de 18 E um vídeo das próximas horárias Em Brasília Somente para ver Se realmente vai aumentar A visualização Para aumentar também A monetização Que é o mais importante Para nós O importante é estar vindo um dia-vindo Para a gente poder criar mais conteúdo Comprar algumas coisas Para poder fazer mais vídeos Para vocês Beleza, gurizada Está vindo só um ano Vem, vem O EMT 303 Eu acho bonito essa moto Mas, por exemplo Para a mulher aqui Que é baixinha A moto fica muito bonita Mas para quem é alta Fica uma fácil Não dá muito certo não Vamos ver que isso já deu Acho que eu tenho que mandar 8 minutos de vídeo Está faltando alguns segundinhos Mas, isso é gurizada Até o próximo vídeo Nas 8 horas Vai sair outro vídeo Eu acho que hoje Nas 8 horas Vai sair o vídeo De um Opala Quem estiver aí Para assistir Já pode assistir Que é nóis Falou E aí